Fala pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar do livro Geração de Valor, o primeiro da trilogia do Flávio Augusto da Silva. Bom, esse capítulo ele fala, você não acredita na empresa que você trabalha? Você acredita? Então tá tudo bem. Se você não acredita, não caia mais um dia naquele lugar, não perca mais seu tempo, seu tempo é precioso, você pode estar saindo dali, você pode estar realizando um sonho. Então se você acha que isso não vai para lugar nenhum, você não acredita nas pessoas, você não acredita no projeto, vaza. Vai atrás daquilo que realmente te faz feliz. Bom pessoal, a gente fica por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.